inglês nós sabe bem-vindos ao mais uma aula de inglês como é professor maçã inglês apô 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 cajaimbu apô apô o ovo vapor a garrafa aí eu sou doido por manga quando eu pego assim uma manga bem molinha que eu boto na boca eu chuspo até o caroço como é manga inglês mango 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 é alguém mandou de mim tô a pé dentro do professor pra quem não gosta de mim melancia como é inglês watermelon watermelito watermelon watermelot watermelon a outra mela sei lá watermelon eu sei lá outro melo watermelon melo de que de cocô de galinha é ou de gato inglês nós sabe